Diferenciado significa diferente em aspectos que o mercado valoriza. Não basta ser diferente. Se eu fizer um iogurte de peixe, sem espinhas, não se estejam a rir, sem espinhas, com os aromas dourada, salmonete e linguado, é diferente qualquer outra alternativa do mercado. Provavelmente não é diferenciado. Porque é diferente, mas o mercado duvide que valorize essas diferenças. Valor económico é a relação entre benefícios e preço. Obviamente que o mercado tem que percepcionar que os benefícios são maiores que o preço. Se o mercado entende que os benefícios que nós estamos a levar não são justos face ao preço que nós cobramos, então não compra. Então tem que haver uma percepção superior de benefícios face ao preço. Por exemplo, em vendas, para que é que eu preciso de um profissional de vendas? Para realçar os benefícios face ao preço que eu cobro. Se o mercado já soubesse desta relação, eu não precisava de um vendedor. Os clientes procuravam-me sozinho. Eu não precisava de ninguém para vender. Então, quanto maior a diferenciação que eu conseguir encontrar nesta relação face à minha concorrência, quanto maior a percepção de benefícios face ao preço, mais eu consigo ganhar margem. Obrigado. 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 Obrigado.